Cadastrar cartão de crédito no Bing Edge. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode cadastrar um cartão de crédito no Bing Edge ou Microsoft Edge. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos de Microsoft Edge, inclusive tem um vídeo aqui do zero mostrando como criar uma conta, como criar uma campanha. Se tiver dúvidas, vou deixar agora no card. Nesse vídeo você aprende a adicionar, a inserir e colocar em cartão de crédito para rodar as suas campanhas. E o processo galera é bem tranquilo. Já estou aqui no painel do Microsoft Edge e você vai clicar aqui em cima em ferramentas. Em ferramentas você vai procurar essa opção de configuração e essa opção de cobrança e pagamentos. Vai clicar em cobrança e pagamentos. Você vai escolher essa opção aqui no menu lateral, aqui ao lado. Payments, métodos, mensagens de pagamento. A terceira opção. Aqui ele vai dar a opção de cartão de crédito, a opção de transferência bancária, boleto bancário. Mas como é cartão de crédito, vamos clicar aqui na primeira opção, ADD Card. Então você vai colocar aqui um código promocional, se você tiver, região Brasil. Tipo de pagamento, vai colocar cartão. Aqui você pode escolher pós-pago ou pré-pago. Inserir aqui o número do seu cartão de crédito, a data de expiração do seu cartão, mês e ano. Aqui em security mode é o código CVV ou CVC do seu cartão, o código de segurança que fica atrás do seu cartão. No nome que está no cartão você vai colocar o endereço de cobrança. Então vai colocar, vai preencher todos esses campos. Depois vai clicar aqui em save. Fico com alguma dúvida, isso eu coloco aqui embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!